Galo, Galo Gente, boa tarde Vamos apresentar o Rafael Marques Todos vocês conhecem Um jogador que tem um currículo bom no futebol brasileiro Conquistas de campeão no Botafogo, no Grêmio Tem um perfil dentro daqueles jogadores que a gente gostaria Trabalhou com o Cuca Foi um pedido especial do Cuca E nós acertamos rápido com ele Ele vem para o Atlético Um contrato de 24 meses Ele vem, ele rescindiu com o Grêmio, né? Ele vem por rescisar ou por impresso? Ele é dono dos direitos dele E nós acertamos direto com o Rafael Marques Ô Maluf, você esteve na Argentina Para trazer o escudeiro e acertar a documentação E aí já surgiram outras especulações dessa sua ida até a Argentina Ficou por isso mesmo, só o escudeiro? Ou pode pintar mais alguém de lá? Não, eu fui à Argentina Exclusivamente para fazer o acerto do escudeiro Tinha uns pormenores para ser acertado com o Boca Júnior Cláusulas de contrato, coisas desse tipo E para que o jogador já viesse com o contrato assinado Com toda a documentação assinada Eu estou achando que está quebrando isso aqui Boa tarde Seja bem-vindo Apesar de você já estar aí há alguns dias Já deu para entrosar com todo mundo Conhecer a estrutura do Atlético Desses primeiros dias aqui em Vespasiano Boa tarde Já estou aqui acho que são cinco dias São três dias trabalhando já no CT E muito feliz De poder estar aqui Acho que é uma estrutura que todo jogador Sonha em trabalhar E eu espero que essa estrutura Venha me dar condições de fazer um bom trabalho aqui O Atlético teve as torres gêmeas Batizadas assim pelo torcedor O Révere e o Leonardo Silva E foram bem Até o penúltimo jogo do campeonato Não havia questionamento Você chega também um jogador de estatura elevada Dá para pensar ali Num triplo de torres Nessa defesa do Atlético Ou você vem Para tentar com o lugar deles A intenção sempre é trabalhar Sempre é ajudar Até porque O ano é longo São três competições E para você conquistar Os seus objetivos Não depende de time Você tem que ter um grupo forte E eu tenho certeza que o Atlético Está montando um grupo forte Independente de quem venha jogar Eu acho que tem que estar Todo mundo preparado Para que a oportunidade aparecer Você está bem E poder contribuir para a equipe Rafael Para esse primeiro semestre Você vai ter que brigar Pela posição Com mais cinco jogadores De defesa Exceto o Leonardo Silva Que está no departamento médico Por enquanto É algo que Acaba não intimidando Mas é uma concorrência Que é maior E se o fato De você ter trabalhado com o Cuca Pode facilitar para você Não, não vejo Facilidade nenhuma Eu acho que todo jogador Que está no Atlético É porque tem qualidade Tem condição de estar aqui É lógico que O atleta vive de desafios Eu respeito meus companheiros Respeito cada um aqui dentro E vou procurar com o meu trabalho Dentro do meu dia a dia Dar o melhor Para poder conseguir o meu espaço Rafael, boa tarde A gente estava observando ali Você fazendo alguns trabalhos físicos Caretas e tal Treino bem pesado O estilo do Rafael Marques Dentro de campo É o estilo xerifão também Que faz cara feia Faz careta para os adversários Zagueiro tem que ser O mais simples possível Firme Forte Duro Sem querer machucar ninguém Mas querendo sempre Tomar conta do seu espaço E comigo não é diferente Vou procurar ser o mais firme possível O mais simples possível E o objetivo para poder ajudar Rafael, boa tarde Antes de vir para o Atlético Você estava em negociações Com o esporte do Recife O que fez você mudar de ideia E vir aqui para Belo Horizonte? Ah, no futebol São oportunidades Você tem que pensar E fazer a melhor escolha Para a sua carreira E no momento o Atlético Sem dúvida nenhuma Era a melhor escolha Para a minha carreira Acho que dá continuidade Nos meus sonhos E eu vi aqui as condições Então por isso que eu escolhi o Atlético Por tudo Pela estrutura Pela grandeza E pela qualidade que esse grupo tem Você saiu de um time Que é o Grêmio Que tem muita cobrança Também muita pressão E vem para um outro time Também vivenciar isso Muita cobrança Muita pressão Uma rivalidade muito grande Que tipo de experiência Você pode trazer Lá de Porto Alegre Aqui para o Atlético Do que você vivenciou lá De cobrança De torcedor Que chega junto Que cobra mesmo Jogador de alto nível De equipe grande Ele vai viver a todo momento Com cobrança É lógico Quando você tem um grupo forte Que te recebe bem Que te acolhe Essa cobrança Ela é dividida E você consegue Tirar coisas boas Dessa cobrança No Grêmio Foi assim na minha carreira Eu fiquei três anos e meio Dentro do Grêmio Vivendo de cobranças Mas com um grupo forte Aqui eu tenho certeza Que não vai ser diferente Mas quando a cobrança aparecer O grupo estiver unido A gente vai segurar a barra E vai conseguir os objetivos Agora Do escudeiro Você não se livrou Vocês estão bem Que montaram uma república Do Grêmio aqui Conheço bem Muito bem o escudeiro A gente se dá super bem Graças a Deus Eu tenho Mais uma vez A oportunidade De trabalhar com o escudeiro Acho que um grande jogador Uma grande pessoa Tenho certeza Que a chegada dele Vai ajudar muito O grupo do Atlético Mineiro E lembrando Ano passado Você e o escudeiro Foram os responsáveis Pela vitória do Grêmio Sobre o cruzeiro Fazer gol no cruzeiro Então pelo menos É uma boa credencial Para quem está chegando No Atlético Sempre é bom Fazer gols Mas primeiramente O meu objetivo É defender O escudeiro já é mais É de ataque Então Nós conseguimos Naquela ocasião Fazer os gols Mas passou Agora a vida nova O Atlético Espero Poder contribuir Com a minha parte defensiva E se tiver as bolas paradas Poder estar ajudando Rapaz Quando se vê Um zagueiro De estatura Mais elevada Que é o seu caso Do Hever Do Leonardo Silva Teoricamente Por baixo Tem mais dificuldade Pelo menos Já de cara Coloca assim Um rótulo Zagueirão alto Por baixo Tem mais dificuldade Você tem essa característica Também de uma disposição A gente via isso Muito no Grêmio Você tem um poder De recuperação Muito rápido É isso que você Traz para o Atlético E se fizer uma dupla Com o Hever Ou o Leonardo Silva Poder dar esse poder De recuperação A essa defesa do Galo Eu sempre trabalhei Em cima da minha deficiência Por ter uma estatura boa Ter uma bola Aérea boa Eu dentro do Grêmio Sempre procurei Trabalhar meus recursos De recuperação De velocidade E tenho certeza Que aqui não vai ser diferente É dar continuidade Nas minhas qualidades E na deficiência Você procurar trabalhar Para estar sempre melhorando E quando está em campo Fazer o melhor Rafael Falando a respeito Do futebol mineiro Talvez aqui O campeonato estadual Seja um pouco polarizado Assim como é o gaúcho Entre Grêmio e Internacional Mas aqui Atlético E Cruzeiro Você acha que Isso Enfraquece um pouco O torneio E se Ou facilita Já sabendo que Meio que o Atlético Chega a final No final da competição O campeonato mineiro O campeonato gaúcho Eu vejo As equipes De menos porte De repente No começo da competição Com uma vantagem Por estarem se preparando Há mais tempo E isso dificulta muito As equipes grandes A partir do momento Que você iguala Acho que na força A qualidade da equipe grande Tem que sobressair Então vejo dificuldade Sim no campeonato mineiro Vejo dificuldade No campeonato gaúcho Acho que todos Os campeonatos estaduais As equipes grandes No começo Vão contar dificuldade A partir do momento Que você vai jogando Vai criando condições físicas Eu acho que Conforme o tempo passa A gente se põe Na qualidade E nós esperamos Estar sempre Nas finais Do campeonato Rafael Geralmente Quando o jogador Chega num clube Ele recebe Algumas orientações A chamada cartilha Você já deu uma olhada Nessa cartilha do Atlético O que você achou É muito diferente Da cartilha do Grêmio Por exemplo Não Ainda não tive Acesso a essa cartilha Mas A gente já sabe Como funcionam as coisas Em clube grande A gente tem que ter Disciplina Obediência Respeitar os companheiros E procurar sempre A cada dia de trabalho Estar crescendo Estar melhorando Para poder mostrar Que tem condições De estar num clube grande Rafael Surgiu a dúvida Entre a gente aqui Você chegou a trabalhar Com o Hever Jogou com o Hever E se jogou Como que foi Essa dupla formada Eu tive a oportunidade De trabalhar com o Hever No Grêmio Em 2009 E três meses Em 2010 Fizemos Bons trabalhos Na época Tinha outros zagueiros Também Que a gente Estava sempre Dividindo A parceria de zaga Acho que trabalhei Quatro, cinco meses Com o Leonardo No Brasiliense Enfim São jogadores de qualidade Assim como é o caso Do Lima O Ed, Luiz Eduardo Todos os jogadores Que estão aqui Têm qualidade E eu vejo No dia a dia Do trabalho Cada um Querer buscar Seu espaço Respeitando um ou outro Para poder estar Ajudando o Atlético Mineiro Acho que Quem tem a ganhar com isso Essa qualidade Na sistema defensivo É só o Atlético Quanto você tem de altura? 1,88 Na impulsão Pulando Chega a quanto Isso aí É complicado Te falar agora Eu não tive Esse cálculo aí não Se chutar Passa Passa Dos dois metros Não sei Posso te falar não Para não Dar um chute errado Quando tiver Eu te falo Pode ter certeza Se não promete Chegar a dois Não chega Pode complicar É verdade Melhor assim Deixa assim Galô 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 Obrigado.